Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 937 reais, este é o valor do salário mínimo para o próximo ano. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Thaisa Dias lá do Ministério da Fazenda. Oi Thaisa, bom dia. Olá Leandro, bom dia. O novo mínimo já passa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2017 e ele foi estabelecido de acordo com a política de valorização. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, esse novo mínimo vai injetar na economia 38 bilhões e 600 milhões de reais e isso vai gerar efeitos positivos na retomada do consumo e do crescimento econômico do país. Leandro. Agora Thaisa, tem novidade no Ministério da Fazenda, né? Parece que o Brasil vai fazer parte do Clube de Paris. Explica para a gente isso. Exatamente. A adesão do Brasil ao Clube de Paris vai ser oficializada em uma cerimônia daqui a pouco aqui no Ministério da Fazenda, com a participação do ministro Henrique Meirelles, que chefia a pasta. E o Clube de Paris é a organização que representa os principais credores internacionais. Como membro pleno dela, o Brasil vai aumentar a influência na agenda financeira internacional e também nas futuras renegociações de dívidas soberanas. Apesar da dívida bruta brasileira ter crescido nos últimos anos, o Brasil continua sendo um credor internacional. Isso porque as dívidas externas são menores do que as reservas internacionais. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações. E olha, já está valendo a lei da renegociação das dívidas dos estados com a União. Ela estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. Agora é lei. O presidente Michel Temer sancionou nesta quarta-feira a renegociação da dívida dos estados com a União. Na prática, a medida que estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal já estava valendo desde julho, quando os estados suspenderam, até dezembro deste ano, o pagamento das parcelas à União. A partir de janeiro do ano que vem, o pagamento vai ser retomado de forma gradual por 18 meses. Só em julho de 2018 é que as parcelas voltam a ser pagas integralmente pelos estados. É um verdadeiro presente de Natal para os estados. Imagine você na sua casa que comprou uma casa própria e tem um prazo de 10 anos para pagar e agora o seu credor diz que você tem 30 anos e, além disso, as prestações vão ser reduzidas. Isso alivia a situação fiscal dos estados e facilita um ajuste necessário nesse momento na maioria dos estados. Com a sanção da lei, o pagamento da dívida dos estados também foi alongado por 20 anos. Mas, para isso, ao firmarem os novos contratos com o Ministério da Fazenda, os estados terão de adotar por um período de dois anos um teto para os gastos públicos nos mesmos moldes do que está valendo para o governo federal. Não adianta apenas o governo aliviar os pagamentos que os estados vêm realizando sobre suas dívidas com a União e, de outro lado, não realizar os ajustes necessários para que o equilíbrio fiscal seja permanente. Então, nesses contratos é possível, sim, condicionar a sua execução plena à adoção de medidas que venham a concretizar o ajuste fiscal duradouro dos estados. Ao sancionar a renegociação das dívidas dos estados, o presidente Michel Temer vetou o programa de recuperação fiscal, que previa uma espécie de socorro às unidades da federação em crise. Por meio dele, os estados mais endividados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, teriam a dívida junto à União suspensa por três anos. Em troca, teriam de adotar um ajuste fiscal mais duro, como mudar as previdências estaduais e não fazer novas contratações nem conceder aumentos ao funcionalismo. Agora, o Ministério da Fazenda estuda uma alternativa para estes estados. Nós vamos agora negociar com cada estado que esteja em dificuldades para verificar quais sejam as dificuldades, quais as contrapartidas que podem ser oferecidas e o que poderá a União Federal fazer para socorrer estes estados. O dinheiro da repatriação dos recursos destinados aos municípios entrará nas contas das prefeituras nesta sexta-feira. Ontem, o ministro do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, acatou o recurso do governo federal e liberou o repasse aos municípios ainda em 2016. O valor total repassado deve ser de cerca de R$ 5 bilhões. Nós ficamos por aqui e voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.